É, eu acho que vai, é melhor tipo tirar a mochila, tirar a mochila até amanhã, é, é, porque assim, se pegar vocês de hoje pra amanhã, já vai babar a missão de amanhã, tá ligado? Tá, demorou, não, demorou, eu peço pra galera ficar mais safe então hoje, demorou? Tá, é isso. Qualquer caô, aciona aí, tamo na ativa, valeu? Bisão, rapaziada, tá ouvindo aí? Pouso? Quem tá suavei, teve dois menores aqui apitando pra caralho, falou que era por sair da HP aqui, na hora que eu sair, cê ia me pegar, tá ligado? Se pau, tô vendo ele, ele vai estar agir, esse aqui, espero não sair daqui, demorou? Eita. Eu tô brincando com ele, de novo. Não, eu tô bem, eu tô bem. Ah, não, eu não morreu, não. Toma, não, toma. Só vamos ajudar o... Os ragaz aí, mano. Quem que tá vindo aqui? Eu tô indo lá pro HP, não, ajudando. Tratamento agora foi mais... Tanto, 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 tomar na vida, cê viu? É, eu tenho que aproveitar que vai lá. Aproveitar que vai na HP aí, que eu tô... Ficou na merda? Quem me... Tá na esquina da HP, tá ligado? Ai, tropa, só uns bagulho desse mesmo, né? R pra não chorar, fã. Sim, sim, todo cara, você é daqui. Aí o novo pega o cara. Ele tá na esquina da HP aí, ó. Ele tá ali, o cara. Dá a QR pros muleques aí, vai lá e traz o BK aqui de volta. Eu tô aqui só esperando essa polícia vincar, porque eu fiz merda. Não, o BK tá de boa, tá de boa, né? Aviva ele, Fênix. Tem um cara marcando o... O sagaz aqui no HP. Vocês estão por aqui, ó? Ó, tem um... Chegando. Tem dois menores apitando que o sagaz lá no HP. Tá parado lá, mas aqui no HP mesmo. Ele tá esperando sair. Eu saio na frente, tá ligado? Sentindo vermelho, alguma coisa. Posso quebrar já ou já tá indo? Porque tá parado. É bom dar voz, ó, C4. Dar voz? Eu tô na merda, mas vamos. Te deixo lá no hospital. Aham. Pega o celular na mão aqui e vim. E esse azul, tá lindo. Cara, quer enxergar e dar voz dele? Ele tá bem nesse caminho do HP. Relaxa que eu vou entregar ele inteira, relaxa. Você passou por ele aí ou não? No máximo, é uma mancã. Tá com a bolsa do Brasil, mano. Tem o voo desse cara ainda não. Volta. Você e o Phoenix passaram, ó. Volta um pouco. Sentindo o metrô ali. Sentindo o metrô. Ele tá bem na curvinha ali, sabe? Bem na curvinha ali, ó. Indo pra pra prato. Pessoal, bora, bora. Vou dar voz nele. Tá. Eu vou pegar o tratamento que eu fiquei. Eu vou dar voz. Eu vou passar e vou dar voz nele. Visão? Então tudo de QR já? Desce, vai. Eu vou chegar. Desce, 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 desce. Eu tô chegando assim mesmo. Dei vai, dei vai. Dei vai também, dei vai. Dei vai também, dei vai. Vou furar o pneu se chegar perto, viu? Não sei pra onde foi, velho. Pra onde que eles tão passando. Também não sei. Sumiu da minha visão. Visão, visão, visão. Jogaria. Jogaria? Vai falando. Equipo colocou perto do HP 36? Vai falando, vai falando. Sentido raio e equipe, velho. Raio e equipezinho? Pra pra praia. Pra praia. Pra pra praia. Nossa. Desce, eu senti dos broods. Fala mais. Voltando no hospital aí, mano. Espão. Visão. Burger shot. Pô, vou pegar ele ali pra frente. Tô vendo, vai indo. Ele virou? Pronto, Krips. Aqui embaixo. Dropou? Tá, vai. Desceu na moda. Desceu onde? Los Broods. Broods é praia, rapaziada. Aquele gueto lá. Praia, praia, praia. Aqui na Veneza, Veneza. Ele droppou? Pra praia na Veneza. Ah, visão. Ele tem quatro azul que vai chegar. O que é isso aí, ó? Silva Vermelha. Droparam ou não? Eles droparam. Tão de PT a princípio, tá? Ó, no lago, no lago. Tá na Veneza. Passou o lago da Veneza. Bota o pé. Ai, 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 ai. Ai, é você, Tiquen. É você, Tiquen. Desculpa, porque eu sei mochila. Foi mal, foi mal. Devei que eu pinei. Do outro lado do lago ali, pai. No outro lado do lago. Do outro lado. Tem lago aí. Eu queria saber onde é o lago também, mano. Los Broods, rapaziada. É aqui no lago, mano. Sentido... Pode pegar a boa ali, rapaziada. Pierre aqui, tá ligado? Aquele laguinho. Devei que eu pinei tudo. Tiquen, ele tá meio que sentido reto teu aí. Tá, eu tô aqui na tua esquerda. Eles saíram aqui. Putz, tem uma speed lá atrás, rapaziada. Ele saiu de carro ou do quê? Não, não, não. Tô pra pé, mano. Saiu daqui, mano. Deve ter entrado em alguma casa, Spar. Machucou muito, Tiquen? Uh, um pouco. Metade. Foi mal. Btr preto com... Btr não é eu. A silva vermelha é ele até ele. Tá, eu acho que a speed me viu, mas eu não tenho certeza. Mano, esses caras podem estar aqui dentro ainda, mocado, tá? Mano, tem muita gente passando... Mochila... É, rapaz do Brasil, é vocês? É eu, é eu. É. Tem que ter cuidado, mano, porque tá geral sem mochila. Eu vi um cara... Era o Tiquen, tava sem mochila. Foi mal, filho. Vou colocar uma jaqueta igual só pra gente se reconhecer, porque vai acabar tendo que não ter carro, né? Nossa, a Kori tá dropada. Os cara aqui, mano, tô indo sentido praça. A Kori tá dropada, tá? Só pra avisar. Sentido praça aqui. Mas os cara não tão dropando? Beleza. Mochila. Não, não, é os cara do... Não, não, relaxa, é o parceiro que pegou aqui. Nossa, a capotei meu carro. A Kori tá dropada onde? Se liga, gordinho, volta aqui, gordinho, volta aqui, gordinho, volta aqui, volta aqui, o Silvia, volta do Silvia, volta do Silvia. Pode quebrar, pode quebrar? Não, não é pra quebrar, é pra deixar eu entrar no malo. A Kori tá rodeando o arco, vim. Pode chegar, velho. Tem que dar fogo, tá? Cuidado. Tinha uma mina junto, uma mina junto. Não dá pra tirar pra trás, por causa do BRK. Era 2K, mano. Era 2K, 2K. Silvia é vermelho dando fogo a vocês? É, eu já tenho BRK. O que é isso? Eles entraram ali naquelas casas, pai, aonde a gente tava circulando ali, tá ligado? Eita misericórdia. Capotou. Que isso? É um fogueira, é? Ela veio? Que? Ela veio atrás aí, eu acho. A 45 branca, nossa. Ah, tá bom. Positiva, Silvia, Silvia. Tá bem longe, mano. Só vai aqui, né? Se fizer duas curvas, já vai. Meu Deus. Eles flutam com o rio. O que é isso? Você tá viva? Puto. Uma moto que tá passando no lago... Ai, o que é o P1? Ah, tá, R1. R1, R1, vira, sou eu. Esse carro aqui bateu de cima. Bixei? Bixei. 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 Eu tô só um baixo aqui, mas aperta a HP normal. Ô, Fênix, tu tá em quantos aí no seu carro? Eu tô só aqui, né? Eu tô só no meu também. Pô, tô indo pra construção da praça aqui. Passamos agora no concessionário. Ai. Construção da praça? Tamo pra Bênis agora. Não tem necessidade de atualizar QTH, guardião. É, não, ele tá pedindo. Não, mas pra quê? O que ele vai fazer? Azul aí, eu, eu. Sei lá, mano. Acho que os caras saíram aí daí. Ô, C4, você tá em dois aí? Pô, aí tem entrada em casa aí, tá ligado? Porque aí tem casa. Ah, C4, né? Não, tô com a gente. Os caras estão visitando casa ali, tá ligado? Botou a central, o furo, acho que meu. Onde você tá, Gorg? Essa moto dele não tá aberta ali não, velho? Preciso de QR, vou estar em cima do... Onde? Do Vanilla aqui, mano. Os coxas vão dropar em mim. Tá, em cima do Vanilla. Eu tô aqui no meu... Nossa, mano, embaixo do Vanilla. Muito coxas, tio. Derrubaram o John, o John foi. Quebramos eles? Não, não, é pra pegar, tentar pegar. Pra resgate. Tá, eu tô aqui. Filha da puta. Aqui na rua, aqui. Tá onde, pai? Não vai fugir, não. Volte a amar, volte a amar. Sete perto, salte perto. Vamos pegar ele. Não vai fugir, não. Ah, vai segurar, cara. Solta, cara. Ah, não, gemou. Solta, né, recruta. Ué, você tá gemado segurando, cara. Ai, meu Deus. Ele não consegue soltar. Aí você solta, né, chefe? Ele não consegue soltar, né. Então ele solta, não. Obrigado. Dá pra dar guerra, né, mano. Eu acho. Tem muito coxo. Mas dá pra tentar. Sim, pô, mesmo. Um carro aqui pra mim, mano. Um carro aqui pra mim. Rápido, rápido, rápido. Aonde, onde? Aonde, onde, onde, onde? Ah, eu deitei. Eu liguei a rádio, de verdade. Ó, se liga. É o BK. Por que tu deu o taser, velho? Solta, velho, solta, tá ligado? Por que tu deu o taser, recruta? Por que você deu o taser, velho? Caraca, esse recruta é menor. Solta, deixa a fuga a pé, mano. É cabeçada, rapaziada. Não passou rádio, velho. Esse cara tá todo estranho, mano. Vai tomar no cru, velho. Não passou rádio, velho. O que você deu o taser? Tu saiba, tu saiba, tu saiba. O que é isso? O que é isso? O que é isso? o xixi o xixi tem que chamar para ele mesmo, ele é de pertinho, bonitinho é, ele abriu a gema vou chamar de novo vou chamar de novo ai, vai tomar no cu mano ai que merda não é possível leva ele assim não, bota ele em cima ai ai tu ta de sacanagem moleque ai que merda vai fazer ele aqui vai perder o dinheiro da fuga é um filho de uma piranha mesmo tu não vai encostar ali boy bora cara bora o recruta na moral mano esse recruta é um filho de uma na moral irmão caraca que corno velho bicho vai zoado mano caraca esse bicho faz tudo de errado vai tomar no cu mano o cara me deu 5 taser velho que bicho lento mano lesado o bicho verreando a quadrada mano parece que é torto mano fez curso não a praga dessa mano vai treinar de novo o papo é reto mano pô não passei em rádio não fiz nada esse bicho dando taser dando tudo mano passa o cinto nele Positivo Ô Thug Prossiga Caminha pro presídio 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 Vou tá te revistando aqui Pode virar de costas pra mim Por que você deu fogo, cidadão? Porra Caralho, tá segurando o cara que eu tô revistando Porra Caralho, mano Meu Deus Como é que tu Como é que tu arrumou o teaser, cidadão? Reinaldo Tu não sabe Como é que tu arrumou o teaser, não? O teaser é a coisa mais fácil de ter na cidade É? Então me fala aí como é que eu consigo um taser Tu vem na delegacia e pega pra você, ué Ah, entendi Fechou Fechou Só esperar aí que o Comando quer falar contigo Fechou? Demorou Esse sobrenome aí? Esse sobrenome aí? Só um adendo aqui, tá? Ele foi encontrado com um taser Ah, foi? Com um taser? Interessante Ah, boa noite, meu querido Tá ouvindo aí? Umas munições Sim E aí? Caiu pelo que? Ah, mano O Chivé acabou de falar aí Tu não ouviu não? Não ouvi não Queria saber de você Mas deixa eu te falar Qual que é teu nome? Ele falou é Becado do Calote? Isso, isso Porra, do Calote Engraçado Sabe por quê? Ó Hoje Hoje eu fui sequestrado, sabe? O que que acontece? Me deram a porra de um taser Me deram um taser Beleza Depois me deram um tiro no pé Lá atrás da mecânica, velho Do norte ali, sabe? O que que acontece? A cápsula Tinha um DNA Eu te chuto com uns bagunitinhos No DNA, né, Alfa? A gente foi escolar A gente foi lá E esse DNA O sobrenome Era do Calote, né, Alfa? Sim, sim, sim Isso me pegou um pouco, velho Sim Teve um negócio também do taser e tal Que o taser não já tira, né? Ele dá um choque na pessoa E cai umas gotinhas de sangue por aí E tal E pegamos, né? Pegamos O sobrenome também foi bem curioso Que a gente achou, né? Teve turco Sobrenome turco E o sobrenome do Calote Achei bem curioso também Putz Porra É Virada dessa, né, mano? Paralho Paralho, então Me ameaçaram, sabia? Me ameaçaram Falaram que Me ameaçaram Sabia, quando se comprava uma munição Registrava no nome da pessoa, não? Não, não Mas a arma de vocês é registrada, né? A arma é registrada? Toda arma tem um chip Independe do negócio Chip? Sim Chip em arma Você raspa a sua numeração? Depende, irmão Não sei Vê se acha alguma coisa É, então Se não for raspada Mas o que foi encontrado foi o que? Foi a arma ou foi a munição? Bom, foi encontrado as munições Foram encontradas as caças Foi encontrado o seu DNA Com o choque Sim, sim Caiu um sanguinho na hora que Foi disparar um taser Isso Entendi É uma pegada isso aí, entendeu? E o senhor foi encontrado com uma 5-7 É, mesma Uma pistola, né? Mesma categoria de munição que a gente achou Com o seu Supostamente, né? Seu DNA E com um taser também É curioso, né, Sir? E você não foi pego por... Claramente, o senhor não estava sendo procurado por esses motivos Você ia só para esses posicionamentos Não, tudo bem Isso, a ligação Não, não, não Eu só estou... Eu estou te contando Estou te contando minha história de vida Hoje eu fui sequestrado Primeira vez que eu fui sequestrado Minha vida Entendi Tiraram a virginidade dele, você acredita? Não, não Foi legal? Deixa eu sair da rádio aqui Sai, tá bom Ó, mas... Mas eu só vim contar a minha história Hora de vida mesmo Pra vocês, porra Mas aí, esse cara me ameaçou Alfa, não acredita nisso? É o que, meu querido? Perdão? O cara me ameaçou O cara me ameaçou O cara me ameaçou O que ele falou pra você? Ele falou que se eu contasse alguma coisa Ia me caçar até a morte Não acredita nisso Não boto fé Não, aí depois ele... Eu ameaçou você, Stuart Você Capitão Calvo Não boto fé 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 Não sei, não quero ser Essa grande merda, não Só pula o meu copo Eu mesmo Mas Pelo menos Você viu pra falar A gente tinha até onde Me atirado Peraí, o BK tá algemado? Positivo É, vira pra mim aqui Eu tiro o talgema Não tem porque se tá algemado aqui Não faz nem sentido Bom, o comando Moreira Quer dar umas palavrinhas pra você Pra esperar ele chegar Acredita que muito liga esse cara aí O nosso aparelho? Sério? É, BK Como é que tá seu dia? Bem Coisa boa Caraca, véi Deixa eu entrar Vem cá, vem cá Olha só Esse cara aqui foi sequestrado junto comigo aqui O cidadão Esse aqui, ó Tá porreto E eu vou te falar Fizeram o cara De danada Tá porreto Tá porreto Ó, eu não vou mentir Se eu pegar, mano Se eu pegar Eu não vou mentir Quero dançar a dança do pombo, rapá Se eu fizer dançar a dança do pombo Não, eu não vou mentir Me trataram bem Não, me trataram bem Me trataram bem Não, tu foi tratando Assim, fora o tiro no pé que me deram Eles me trataram bem, entendeu? Assim, de resto Tinha o cara lá de óculos azul ainda Que falou que não gostava de mim Queria me matar Mas me trataram bem Em geral foi Tinha um tal de boladinho lá Que ele me fez dançar a dança do pombo, rapá Aquele ali é mandado Se eu pegar ele Ele vai conhecer, ó Vai conhecer a minha Minha bebezinha Que B.O., hein, mano É, que B.O. E esse cidadão Ele tá ligado, comando? O quê? Ele tá ligado a tudo isso, ele? Não, assim É porque ele tem um Tem o mesmo sobrenome, entendeu? Deixa eu ver se for encontrar Sim, sim Ele tem o mesmo armamento também Que foi utilizado, tá ligado? Não sei Pode ter dado pra ele E o que eu adotudo Ele tava com o primo dele O primo dele Sei lá, Jorginho do Calote Passou pra ele Mas o pior é que ele tava com o Taser E... Bom, a gente sabe que o Taser Era um armamento militar E eu tava em cima da minha BF400 Nessa hora aí Deve tão até Trabalhando com ela aí E me deram um Taser Quando eu tava em cima dela Próximo ao presídio Eu tava dentro do meu helicóptero 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 Eu não me deram o Taser, você acredita? Não, 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 não Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Vou me meter agora Complicado Complicado Mas você, meu capitão Você mereceu Você desceu o helicóptero pra gadar na praça Ai, aí tá de fama Você mereceu, meu capitão Você mereceu Você mereceu, meu capitão Meu Deus Não corre não, meu parceiro O que já aconteceu? O que já aconteceu? Aí, Alfa Não deixa nem aquele recruta bizonho Relar em mim não, viu, mano Aquele outro lá O que já aconteceu? Pô, o cara me deu dois Taser Enquanto eu tava dando fuga, mano Não relar em um rádio Pô, o bicho todo panguão, velho Nossa senhora, mano Me carregando Nojimado Ai, bicho todo Não, puxei não O cabelinho branco que sabe É que ele é panguão mesmo É um lerdo Eu liberei ele pra ele manter a fuga Porque o... Não, fechou Fez certo, Igor Tá ótimo É, liberei ele e mantei Só que ele acabou rodando igual Não, fechou Fechou Óbvio, né Porque daí já aglomera 50 oficial No tempo que o engraçadinho Faz a brincadeira dele, né Obviamente que a gente vai dar um treino No aluno, então Fechou Muitos treinos Que eu acho que ele pulou todo A fase primária aí, viu Ah, mas o problema é que é aluno novo Ele acho que nem fez nenhum curso ainda Ele entrou ontem, literalmente Então... Óbvio, comando Não fui ou não é o comando? Bom, boa sorte pra vocês aí Não vou precisar mais da core E a gente vai dar QTada aqui Tá liberado, Igor Fechou Então deixa o aluno fazer ficha Vambora, rapaziada Ai, aluno fazer ficha, eu gostei É, aluno, acho que... É, posso aí Fala aí, seu BK Ué, falaram que o senhor quer falar comigo? É o seguinte Cara, é muito fácil ver você, velho Muito o que é fácil, o que é? Eu não tive nem... Muito fácil de achar É, porque não era eu que tava no P1, né Porque se fosse você, a gente já pegou nunca É o sorte que... O meu cria ali, ele... Caiu por cima de uma lata ali E a lata virou o carro Tá, pôr Bom, vamos lá Seguinte É... Eu não tenho como te ligar Algumas coisas que aconteceram hoje diretamente Certo? Mas eu sei de muita coisa Entendeu? Envolve o senhor e algum... Algumas pessoas E... Assim, eu tenho uma leve impressão Meu instinto dificilmente falha Eu tenho uma leve impressão Que você tá envolvido Com o que aconteceu hoje Até pelo que algumas pessoas me falaram Acompanhou Tudo o que aconteceu de perto E algumas evidências Que foram deixadas em alguns locais Me levam a vocês Novamente É... Como meus policiais saíram ilesos Né? E meus comandantes O diretor de operações do Core Saiu ileso Eu vou... Liberar o senhor hoje E a minha ficha? Caralho, já tá fazendo Escolacha Que isso, comando? Faz isso não Tem que pôr Não, você pode fazer a sua ficha Mas eu não vou levar ele preso Por benevolência Eu vou... Pode deixar ele puxado? Sim Pô, por isso que eu gosto de vocês Pode liberar ele Não precisa dar multa Não precisa dar nada não Ah, mas essa roupa combinou com ele Não precisa sequestrar mais coxa Mas como é, pô? Tá cara dele? Ah, mano Eu só fiquei triste que eu perdi minha PT Vem, meus dentes mesmo E aí, cê... É isso? Cê vai querer sair Ou... Cê quer que eu volte atrás E prenda? Não, vou querer sair, vou querer sair, pô Que isso? Então cê tinha coisa a ver com o que rolou hoje Não, não tenho nada a ver Mas cê quer me liberar Aceito Entendi Tá Comando? Tá Tira o que ele tiver de listo Os pertences dele E a dele Cê pode devolver Vou tá te revistando aqui Se tirar no celular Roupa Pode devolver tudo pra ele Que é dele Certo Pode liberar ele aí Já tá sem nada E eu não vou dar o meu pra ele não Aí quem tirou foi o cara lá da Coren O cabelo em branco que tava aqui O que ele tirou de você? O Virga, Vilga Sei lá o nome dele Aí celular, rádio, corda Levaram minha corda embora Minha roupa O policial tá O oficial que pegou o celular e a rádio dele Volta a Game Boy Eu não sei quem foi não O Igor O cabelo em branco lá da Coren Estamos chamando aqui BK para o Igor O Alana Adianta a ficha dele Enquanto os policiais Pode fazer Pode fazer Pode fazer Pode fazer Enquanto os policiais E no valor da multa E no valor da multa Não, não, não Só fazer a ficha Pode preencher normal Como se eu tivesse tomado a multa Que depois eu resolvi Se ele pode ficar tranquilo É pra dar a multa não Vai lá Tem como devolver Meu lockpick também Ah, você tá querendo muito Chave em mim Um abraço E minhas Eu sei que ingressa aí Do cinema Você não quer a arma De volta também, não? Não, a arma pode ficar Quer o TV também? Quero o meu 5 ingressos Do cinema, mano Só o meu 5 ingressos Do cinema aí E me acorda Eu já tô feliz Fechou Que coisa eu te dou caramba Também E me empreste Uma QSV Pra tu voltar lá pra cidade Amém Qual que é a situação aí? Me devolver o telefone? Isso Isso, telefone Rádio Minha corda Tudo mais legal Pode devolver o ticket O corda e tudo? Ticket de cinema Nada legal Nada legal Tinha umas notas marcadas também Que eu não sei do que que é não Comando Sem procedência? Não, mas essas notas Eu saquei no banco ali agora A gente deixa pra examinar aqui Devolve tudo que não seja Legal Não, que isso, pô As notas eu devolver É um pouquinho Acabei de sacar no banco 200 mil Não registrado? Nem fudendo Isso é pano É Acabei de sacar ali, cara Nunca tinha o que comprovar, mano Tá, ele tinha uma chave aqui também Com várias Deformidades Que não sei pra que servem Não, a chave início não deu Não, agora o dinheiro O ingresso de cinema Não é de poder Tá, o ingresso de cinema Dinheiro Vai levar a família, né, velho? Dinheiro, dinheiro Dinheiro ou não? Dinheiro o comando falou que pode, cara O Taser Ele devolveu o Taser também ou o comando? Não, o Taser não Dinheiro pra devolver Mas eu não ia devolver mesmo Você aceitou o Rádio aí, ô cidadão? Acertei, cidadão O telefone foi? Esse cara não tá querendo devolver o meu dinheiro não, hein Ah, mas é a ordem do comando aqui O comando deixou, não deixou não, comando O comando ordenou devolver, devolve Só o dinheiro, só, cara Não é marcado, mano Acabei de sacar no caixinha, meu mano Ele falou que sacou, entendeu? Pô, posso provar isso aí, cara Você viu ele roubando esse dinheiro aí? Não vi, não vi, não vi nada Na verdade eu cheguei de terciária na Kru E teve alguns problemas na Kru E eu tive que meio que pegar a primária Bota aqui no meu bolso aqui, cara Se eu não vou pagar Na entrada na casa que eu vou comprar Deixa o senhor BK ser feliz hoje Hoje é dia dele Tá com bastante suerte Ai Era isso, meu? É isso mesmo Pode acompanhar, escutar o senhor BK Até a porta de saída do presídio Fechou, vamo lá, cidadão Vou negociar com o comando Negociar com o comando, eu sei Você acostuma não, BK, tá? Então você acostuma Foi bom negociar com você hoje Central, só BK do Calote Que tá sendo liberado agora Ah, tá preso provavelmente Esse cidadão aí Teve um cidadão preso Avisa aí João Turco, 45, foi preso Tá em custódia Tá preso O Caio A visita é da 1 às 4, se não me engano Central Gente, eu te magoo aqui Não faz isso comigo, não Amor Tá decorando Tá decorando música Agora o procedimento da polícia Que é bom, porra, animal Duvido Falta qualquer babuleiro Que eu faço tudo Madrugada é só solidão Então canta o TFM aí Já que tu tá cantando Ah, TFM é outro bagulho Ué, tu não falou que você vai cantar tudo? Ah, sei cantar música Ah, aí TFM não é música não, comando? Claro que é Deixa eu trocar minha roupa ali, né, comando? Vem por aqui, vem por aqui Deixaram minha caixa de roupa ali Tem roupa lá que é de grife, pô Não, tu é doido Pô, mas essa daí é chique Paguei 500 contos naquela edição limitada do Brasil, filho Ah, essa daí Ah, essa daí tu pagou uma multa e um serviço Não, corre, rapaziada Eu não preciso correr fazendo isso, não, velho Peraí, perdão? Se tiver com pressa, vai pro outro lado, pô Esse bonézinho aí vai junto com o conjunto? Não, ele tava com o boné já O boné tem que retirar, geralmente, da cabezinha O bonitinho da Core aí pegou meu saco de roupa, né? Devolvi já, devolvi? Devolvi já Aí, pronto Aí, ó Edição limitada, filho Essa aqui, ó Cheio dos patrocínio, tá vendo? Pô, tu pagou 500 contas nessa? Se tu pagou 500 contas, eu sou maluco Ainda, filho Quando o Brasil ganhou a Copa Não ganhou ainda? Quando o Brasil ganhou a Copa, quer dizer E essa aqui? Então, ele vai te buscar, filho? Eu tenho, tenho Eu vou com um amigo aqui Valendo, como eu agradeço Bota, RPT, essa barba TAC, TAC TUDO NESSA CHOC Não, não TUDO NESSA CHOC O John pega O John rodão? O John é esse laranja aqui? Uhum, uhum Ele tá colocando músculo, os caras, a gente não sabe porque ele tá colocando músculo Basicamente, só PT Oi O John é esse laranja aqui?